Aqui está com a gente o cantor Caio Costa. Ele começou a aprender a gostar de música exatamente com mãe e com pai. É isso, né, Caio? Com certeza, com certeza. Eu sou neto, sou bisneto, neto e filho de músico. Então é bacana quando pai e mãe contam histórias ou faz brincadeiras com as músicas assim, já está tudo incentivando esse lado artístico, né? Com certeza. E é muito importante a música. Ela traz uma paz e um equilíbrio para a pessoa. Não importa qualquer profissão. A mãe ou o pai, seja o que for, o padrasto, quem for, estiver criando uma criança, a música é muito importante. Agora a gente estava ouvindo isso aí, brincando. Isso desperta para muita coisa boa, viu? Bacana. Agora conta um pouquinho para nós do seu lançamento agora na próxima terça-feira. Sim, tá. Gente, terça-feira agora, dia 13, é a gravação do meu primeiro DVD, Samba Rock Universitário. Vai estar fazendo eu, Pedro, professor, que está aqui do meu lado, da Escola Pentagrama. Vai estar bacana. E o DVD com participação de muita gente bacana. E vai sendo gravado pelo Sidão, o Sidney, um dos maiores produtores de vídeo aqui do Mato Grosso. Que fez João Carreiro Capataz, Pedro Henrique Fernando, 2x1 e muito mais. A gravação vai ser no Fits Bodega, ao lado do Canela Fina. É um bar novo, super bacana, super bem decorado. E eu conto com todos vocês, quem quiser, ao lado do Canela Fits Bodega, Caio Costa ao vivo. Bacana. E o forte é esse pop, rock, universitário, sertanejo? Como é que é? Uma mistura de tudo aí? É, porque é o seguinte, eu sou um músico muito atlético. Não é tanto que o meu show vai estar o Caruru Reis, um grande músico da MPB. Vai estar Johnny Everson, 2x1, os grandes do sertanejo. Vai estar um Marcelo do rock. Então, por ser eclético, eu convidei muita gente bacana para poder fazer uma mistura. Eu sou da MPB e eu quero mostrar para vocês um pouquinho. E é o que você vai mostrar agora? Essa mistura que a gente faz. Então é isso. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas a gente vai para um intervalo ao som de Caio Costa. Vamos lá. Bom, essa música que eu fiz, quando eu fui sair para uma balada, eu vi uma galera do rock tocando a certeza, mas é mais ou menos assim. Balada, 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 tô na balada. Balada, 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 sou baladeiro. É a mistura, samba, rock, sertanejo. Presta atenção, presta atenção. Olha o que aconteceu comigo, ó. Saindo para a balada, adivinha quem eu vejo? Galera do rock tocando sertanejo. Ah, eu me empolguei e pedi para tocar. Samba, rock, sertanejo, vai dar no que falar. Sabe no que deu, oh, sabe no que deu, oh. Sabe no que deu, oh, sou Caio Costa, chegando e vou mostrar pra você. Brasil é muito rico e é bom você saber. Que o short, o rec, o guaião, o sertanejo, o samba, rock, tá na boca do povão. Chega pra cá e vamos cantar. A nossa mistura vai dar no que falar. Eu vou pro reflão e vou te mostrar que a galera gosta mesmo é de cantar. O quê? Balada, 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 tô na balada. Balada, 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 tô na balada Balada, 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 sou baladeiro E a mistura é samba, rock, sertanejo Balada, 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 tô na balada Balada, 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 tô na balada Balada, 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 sou baladeiro E a mistura é samba, rock, sertanejo Vamos pro refrão pra galera pegar, vamos lá O refrão, um, dois e... Balada, 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 tô na balada Balada, 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 tô na balada Balada, balada, balada Tá legal, rapaziada, dançando, hein? Vamos lá, se for mais um Balada, 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 tô na balada Balada, 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 tô na balada Balada, balada, balada Sou baladeiro É a mistura samba, rock, sertanejo